O que eu vou fazer Saio do quarto escuro Vou descobrir o que é melhor pra mim Que profissão eu quero Futuro que eu espero Vou encontrar o que me faz feliz Sem saber o que vai ser Sem saber o que vai ser Seve eu tentar ser alguém bem melhor Deixa eu tentar ser quem eu sou Ganhar ou perder tanto faz não importa Eu quero é mais ser quem Eu sou Agora eu te quero Depois eu já não sei Mas quando estamos juntos nada mais importa aqui Será que eu tenho sorte? Será que é ilusão? De ver que a minha história foge dessa confusão Eu vou pular mais alto Aonde eu possa ver Além do andar que me deixou aqui São tantos desencontros São tantas minhas drogas Formando a identidade que eu sempre sonhei pra mim Se é pra eu tentar ser alguém bem melhor Deixa eu tentar ser quem eu sou Ganhar ou perder tanto faz não importa Eu quero é mais ser quem eu sou Se é pra eu tentar ser alguém bem melhor Se é pra eu tentar ser alguém bem melhor Deixa eu tentar ser quem eu sou Ganhar ou perder tanto faz não importa Eu quero é mais ser quem Sem saber o que vai ser 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 Se é pra eu tentar ser alguém bem melhor Deixa eu tentar ser quem eu sou Ganhar ou perder, tanto faz, não me importa Eu quero é mais ser quem eu sou Eu sou Eu quero é mais ser quem eu sou Eu quero é mais ser quem eu sou